Olha isso, é um algodão doce e vira chiclete, hum! Fala galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like e comentários que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso novo quadro Provando produtos do mundo inteiro! Neste quadro, nós já provamos juntinhos todos os kinders do mundo, todos os M&Ms do mundo, todos os milkas do mundo E hoje vai ser um pouquinho diferente! Porque eu não vou provar uma marca específica, mas eu vou provar as balas mais diferentes, bizarras, estranhas do mundo! Mais uma vez eu contei com a ajuda do Rick Doces, que me ajudou a importar essas balas Tem chiclete também aqui, gente, olha isso! Tem uns muito diferentes, olha isso aqui! Simplesmente é um algodão doce que vira um chiclete! Meu Deus, é muito diferente! Olha, tem vários, 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 vários e a gente vai provar tudo juntinho! Olha, Babalu sabor cola! Que demais! Vamos provar, vamos provar, vamos provar! Então vamos lá, bora começar! E é claro que eu já vou começar com esse Babalu sabor cola Eu nunca vi isso na minha vida E ele é importado de Portugal! Galera de Portugal, vocês devem ver muito isso aí Mas aqui no Brasil não tem Então a gente vai provar! A gente vai provar! Ninguém viu, né? Gente, é um Babaluzão! Olha o tamanho! Achei bem grande! Nossa, tem quatro então! Cinco! Cinco nesse pacote todo! Embalagem tem um B de Babalu! Babalu, Babalu! O chiclete é assim! Um quadradito! Não é que ele tem coisa no meio? Não tem recheio como o nosso Babalu! Meu Deus, peraí que eu tô tomando Coca-Cola! Nossa, muito cola! Porém, eu vou falar com vocês que eu tô com dificuldade de falar Porque ele é muito duro! Disse que eu coloquei meio! Vou colocar tudo na boca, vou ficar assim! Então, gente, olha só! Eu acho ele muito gostoso, né? É muito grande! E muito duro! Bem diferente do nosso Babalu! Que eu tô conseguindo falar! Enfim, vocês entenderam! O meio tava ok! Só que ele realmente é bem mais duro que o nosso Babalu aqui! Só que um inteiro é tipo... Muito grande! Muito grande! Porém, eu achei o sabor incrível! Como se estivesse realmente comendo uma Coca-Cola! Faz sentido? Então, bora pro próximo! O próximo é essa balinha Nerds! Que é de arco-íris e vem da Califórnia! Califórnia! Olha que coincidência! Babalu! Babalu da Califórnia! Califórnia do Brasil! Estados Unidos, balança o seu vestido! Não sei se vocês entendem, mas vocês são dos caras conhecidos na minha... Aquela idosa! Abre aqui! Gente, que curioso! Gente, isso é uma bala ou é areia? É tipo, só uma bolinha! Será que tipo, come várias? Come uma por vez? Hum! Ela é ácida? Ou cítrica, sei lá! Ela é bem cítrica! Bem cítrica mesmo! Dá até dor aqui, sabe? Estou tentando falar com vocês, tentando enxergar! Ela é gostosa! Gostei bastante! É diferente! Diferente do normal, né? Porque assim... É óbvio que é diferente do normal, né? Se é diferente, é diferente do normal! Porque senão seria normal! Vocês entenderam! Ela é... Hum... Eu não sei explicar o que parece isso aqui! É um... Parece um açúcar cristalizado! E aí você morde! E ele é crocante! É bacana! É legal! Ui! Acho que tem uma aqui que... Hum! Hum! Olha, realmente tem uma que é muito ácida! Que dá tipo... Hum! Sabe? Não sei se você sou assim também, mas quando eu boto uma coisa é muito ácida, eu fico tipo... Bora pra próximo! Vou pegar aqui surpresa na calcinha! O que é isso, gente? Ouse Tube! Ouse Tube é originado da China! Oh my gosh! E ele é o quê? Não sei! Não sei! Será que é uma bala? É um... Um chiclete... E... Quebrei! Quebrei, quebrei, quebrei! Agora eu quero al dente também! Bom, então basicamente é uma bisnaga! Ah, né? Ui! É azedo também! Ui! Eu não entendi! É tipo uma cobertura, assim! Será que é tipo uma bala, assim? Ah, eu não sei! É gostoso, mas é... É diferente! Que não tem textura, sabe? É diferente! Eu gostei por ser diferente! Mas, assim, eu não caracterizaria como uma bala, nem como uma cobertura! Eu não sei como eu quero caracterizar, mas é isso! O próximo é Smetches! Smetches vem... De onde vem Smetches? Vem... É de onde vem, porque assim, né? Vocês conseguem, assim, me ajudar? Eu não compreendo! Não compreendo! Não sei de onde vem! Mas eu acho que isso aqui não é bala, né? É confete, não é? É confete! Então entrou aqui na lista errada! Ignorem! É bem gostoso, mas não é bala! O próximo é... Chaui... Chaui... Lemonhead! Chaui... Lemonhead! Vocês entenderam? Chaui Lemonhead! E vem de onde? Dos Estados Unidos, gente! Dos Estados Unidos, da América! Olha! Confetes, parece, né? Pelo que vemos aqui... Parece a mesma coisa que o anterior, porém... Porém... É bala! Então eu vou provar! Hum... Nossa, essa é muito gostosa! E ela é fofa! Vocês não vão conseguir entender, mas eu mordi e ela meio que desmancha na boca, sabe? É uma textura bem agradável! Hum... Nossa, essa de uva é muito boa! Nossa! Adorei! Adorei mesmo! Hum... 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 Prova a laranjinha! Oi! Pra quem gosta de coisa azeda! Ui! Pra quem gosta de coisa azeda, coma a de laranja da Chaui Lemonhead! O próximo é da Chupa Chups! Eu amo Chupa Chups! Que é um pirulito, né? No caso... E aqui não é um pirulito, é um chiclete que vem da Holanda! Holandês esse chiclete! Um chiclete holandês tem lugar para abrir! Prontinho! Um chiclete da Chupa Chups! Sabe que bonitinha a embalagem? Muito fofa! Olha, muito fofinha, né? Ah! Eu achei fofo! Cologuinho! Cologuinho! E vamos a provar! Provare! Hum... Que docinho! Nossa! Muito docinho! Hum... Nossa, sem dúvida nenhuma, a melhor coisa que eu provei até agora! Nossa, é muito fofinho! Muito macio e docinho de tutti-frutti! Hum... Hum... Amei! Gostei muito! O próximo é um Jelly Belly e é um Licorice Bridget Me! Vem dos Estados Unidos e, gente, eu achei muito legal porque tem várias balinhas muito diferentes aqui dentro! Olha isso! São muitas balas super diferentes! Eu achei que fosse tipo um bichinho, mas às vezes são várias balas grudadas uma na outra! Então, ó... Olha que bonitinho! Tá decolorido! Hum... Gente, é de funcho! Meu Deus! É o sabor perfeito de funcho! Hum... Meu Deus do céu! Tô chocada! Essa branca não é boa, não! É bom! É, eu não gostei! Nossa, a branca não é boa! Ela dá uma sensação estranha! Olha, eu gostei de verdade da... De... Coloridinha! As outras... Não gostei muito! Achei ela com gosto meio artificial! Eu não sei explicar... A língua fica meio áspera quando você come! Diferente! Bem diferente! Então agora eu vou provar mais uma da Jelly Belly, também dos Estados Unidos, e simplesmente é um cachorrinho preto! Tá escrito licorice de novo, será que é igual? Eu tô com a minha língua áspera, é muito estranho, véi! Ai, que bonitinho! Que cachorrinho! Olha que neném! Ai, que fofinho! Ai, eu achei fofo! Vou provar! Vou provar! Não consigo tirar do meu dente! É! É boa! Bem melhor que a outra! Mas ela fica muito integrada no dente! Oh, meu pai! O que eu tô fazendo na minha vida? Aparecendo com o dente todo preto! Mas enfim, essa eu gostei! Achei ela fofa! Opa! Opa! E muito melhor que a outra! O próximo! É gigantesco! É muito grande! E vem dos Estados Unidos! Chama Twizzlers! Twizzlers! E é de cereja! Não entendi o que ele é! Eu sei que é muito grande! Olha isso! Não que eu seja grande, mas vocês entenderam, né? Gente! Olha isso! Meu Deus! Quando que eu vou comer tudo isso? Tô chocada! Vem muito! Enfim, ó! Ele é lindo! Ele é lindo, lindo, lindo! Parece um bacon! Hum! Hum! Que gostoso! Nossa! Achei interessante! Legal! E tem muito gosto de cereja! Muito legal! Muito diferente! Imagina que ele ia colocar num aniversário isto num potinho assim! Vários assim, ó! Gostei da ideia! Mas eu só faço aniversário ano que vem, né? O próximo chama-se Fine Drop e vem da Áustria! Aparentemente é uma balinha de maçã! Olha que bonitinha a embalagem! Uma balinha de maçã! Uh! Olha que chique! Que chique essa embalagem dourada! Eu não imaginei ela sendo assim! Eu imaginei ser aquelas balinhas fofinhas! É aquelas balas tipo de funcho! Ó! Ela é bem durinha! Ela tem um açúcar por fora! Hum! Hum! Gente! Que gostoso! Nossa! É de maçã verde! Que delícia! Que delícia essa balinha! Hum! Hum! Apaixonei! Eu amo coisa de maçã verde porque é docinho! Nossa! Essa balinha é muito boa! Muito, 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 muito! Hum! O próximo é um Lemon Head Lemon Candy! Que vem dos... De onde você vem? Dos Estados Unidos! Lá dos Estados Unidos! Olha que bonitinha! Que fofinha! São várias balinhas de limão! E ela tem o aspecto de limão mesmo! Olha! Ah! Meu Deus! Eu jurei que ela fosse fofa! Eu dei mó mordidão! Quase perdi o dente! Uh! Meu pai! Olha isso! Dá pra ver que eu tô toda arrepiada! No! Uh! É bem limão mesmo! Nossa senhora! Meu Deus! É que eu tenho um problema com coisas ácidas, né? Mas olha isso! Eu tô toda arrepiada! Me dói tudo aqui, ó! De coisa ácida! Pior é que é gostosa! Ela dá esse uuuuuh! Mas o sabor dela é muito bom! Me surpreendeu! Muito! E o último! E pra mim o mais importante! Porque eu tô muito curiosa com isso! Que vem da Holanda! É um Chupa Chups Cotton Bubble Gun! E aí, de acordo com a imagem, é um algodão doce de chiclete! No caso, um chiclete de algodão doce! Ou seria um algodão doce que vira chiclete? Não sei! Mas quero muito sab... Ah! É um algodão doce! De verdade! Não é sabor algodão doce! É um algodão doce! Ai que demais! Não, mentira que vai virar chiclete isso aqui na minha boca! Gente, eu tô chocada! Sensacional! Olha isso! É um algodão doce e vira chiclete! Hum! 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 É chiclete! Que demais! Nossa Senhora! Valeu a pena deixar por último! Porque assim, o gran finale! Porque foi o gran finale mesmo! Porque olha isso! Ah! Ah! Tô comendo algodão doce! Hum! Chiclete! Nossa, eu amei! E além de tudo, é um chiclete super macio! E fofinho! E gostosinho! De tutti-frutti! Nossa! Que delícia! Ah! Mas enfim, meus amores! Eu espero que vocês tenham gostado! Quem ficou até o final comenta a hashtag bala! Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo! Fechou? Beijo, beijo, beijo! Amo muito vocês! Tchau!